Nossa, a mãe compartilhou uma matéria aqui, Carmo. No dia 21 de agosto de 2017, ocorrerá um eclipse solar total. De acordo com a Apocalipse de São João, representaria o início do fim do mundo. Hã? O início? O início do fim! Mas então não vai acabar num dia só, então? Ah, eu acho que dá trabalho acabar num dia só, né, Carmo? Ah... Vai aos poucos, né? Pô, é muita gente pra matar, né? É demais. É uma bola gigante, né, Carmo? Ou senão coloca uma bomba no meio da terra e faz um barulho só. Dá pra sair também. Sabe aquelas bomba 10 que eu não colocava? Ei, da imaginação aí? Nós tava falando que a minha é aqui do fim do mundo, né? É. A avó tinha um disco daqueles pastor, sabe? Que falava com o céu, ia virar um papel assim, ia dobrar, se desobrar que nem um papel. E daí três dias, três noites, escuridão. E se batesse na porta da tua casa, você não podia abrir. Porque daí ia ser o diabo, né? Era o diabo que tava tentando o disco. Ou tranca a rua, né? Tranca a rua, mata a piô e fura bolo, pai de todos. Pomba gira. Capetão. Cramunhão. Vagabundão. Engarditão. Chifrudão. Inimigo. Testa roxa. Dente de sabre. Por que testa roxa? Porque não sei. Dente de sabre? O que que é sabre? Ih, não sabre. Daí não pode abrir. Aí eu chego na tua casa, bato na porta, vai abrir pra mim? Mas é quando o diabo vai fazer tua voz. Na verdade ele não sabe imitar porque ele faz a minha voz sempre. Já notou? Já viu nas igrejas? Que é tudo... É que é uma voz de medo, né, Carlos? Essa é a voz do medo porque falaram que é a voz do medo. Porque podia ser... Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu sou capeta e eu sou diabo. Eu vou azarar na sua vida. As pessoas denominaram aquilo. Uma vez eu trabalhei numa igreja. O que que você fez lá? Fazia o capeta. Credo, Carlos. 80 reais por culto. E daí o pastor mandou embora. Ah, foi nessa que você falou que disse que se aposentou? Hum, quem se aposentou foi a dona Soraya. A dona Soraya ficou 20 anos vivendo só de fazer o diabo na igreja. Só que ela tava muito repetida, como eu falava, nossa, mas eu encarno na dona Soraya? Ele me contratou. Só que um dia eu dei risada. Sério? Tava fazendo o diabo... Esse aqui era um diabo animado, né, Carlos? É, daí me mandou embora. Eu tinha que chacoalhar a corrente lá nos fundos, assim, pra dizer que... Sério? Bateu o sino? Pequenino, sino de Belém. Daí, Belém? Você tava falando do Filho do Mundo, vamos pra outro assunto, né? Três dias e três noites de escuridão. Mas começa meia-noite, aí termina... Aí, meia-noite. Meia-noite. Aí, meia-noite do outro dia, dá um dia. Hã? Tá, então, começa... Vamos começar às seis horas da manhã, o Filho do Mundo. O Filho do Mundo começa às seis horas da manhã, na segunda. Daí, vara até a outra seis horas de terça. Já foi duas dias. Foi duas noites e um dia. Ah! Por que que vai acabar? Porque você tá destruindo, entendeu? Quem vai acabar o mundo é o próprio homem. A mulher também. Não sei por que eles falam que é só o homem. Porque a mulher também. A mulher também ajuda, tem umas mulheres. Essas biscapes, elas ajudam a destruir o planeta. Carmo, mas é que não tá se referindo aos homens. É que a palavra homem simboliza o ser humano em geral. Não, você tem saco? Você tem bola? Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, não tem. Então, você não é homem. Homem tem batata... Batatatinha, macarrão, nada. Exato. Batata e cajado. Mulher tem... O risco e a caatinga. Não faz assim, Tiara. Não sei, começou... Você só fala besteira. Quer uma água pra se acalmar? Não. Por isso que toda a vida sai uma notícia. Não sei o que lá, tem medo do fim do mundo. Você tem medo do fim do mundo? Que medo do fim do mundo? Parece louco. Ih, Carmo, é só um trovãozinho aí. Olha a chuva lá fora. Não é fim do mundo? Não é você que tem? Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Porque o meu lugar no céu tá garantido. Certeza, Carmo? Neve pra Deus e o mundo aí, sem duvidar? Pega mulheres alheias? Sabia que não pode cobiçar a mulher do próximo? Enquanto o próximo tiver perto. Tá. Você peca pra caralho, Carmo. É guloso. Você acabou de falar caralho aí, menina. Mas tem que cortar, eu falei sem querer. Quando nós falamos aqui do fim do mundo, você vai... Você peca pra caramba, Carmo. Não, não quero consertar. A minha avó sempre falava, Carmo, o mundo acaba pra quem morre. Só pra ver a verdade não. Ah, não sei, Carmo, porque diz que quando a gente morre a alma vai pro céu, né? Tá vindo aquela alma que vai ganhar no céu. A nossa alma é julgada, a gente ou vai pro céu ou vai pro inferno. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Porque paz sem voz não é paz. Paz sem voz é medo. A gente faz os vídeos e não fala nada com nada, né? Não sei como é que o povo você te segue, Carmo. Você colabora pra ter um mundo melhor? Ah, eu acho que não. Você joga lixo no lixo? Joga, mas não tem pra que separar. Quando você tá viajando assim e tem lixo no carro, você joga na estrada ou espera chegar um lixo? Na estrada. Mas e daí você acha que você tá colaborando com o mundo? Fia, colaborando com a profissão daquela pessoa que vai catar aquele lixo. Quantos garis não vão ficar desempregados? Se eu jogo no chão é pra ajudar, contribuir com o teu trabalho. Que a minha... Ai, eu ajudo o meio ambiente. Ou ajuda o ambiente inteiro ou não ajuda. Eu odeio essas pessoas. Ai, eu ajudo o meio ambiente, filho. Eu sou assim. Se eu tô comprado de arroz ali, eu dou tudo ou eu não partilho nada. Ai, Carmo, você é muito tom. Não bata. Ó, no disco Caval via do pastor, o pastor falava assim ó. O Mário irá se levantar sobre as pessoas e o mundo vai acabar. E o fim está próximo. Diz ele isso em 1990. E vai julgar todos nós. Você viu os dias o padre Fábio julgando lá os danços famosos? Nada a ver, né? Pegar o padre pra julgar os danços famosos, né, cara? Daí o pastor falou. Pô logo, bicho. Porra, meu. Olha o que que você acha aí da dança. Ele falou assim. Quem sou eu pra julgar? Mas ele foi melhor que ele. Ô padre. Mas eu acho que... Você imagina o Toninho do diabo então. Aquele foi ruim, esse que foi bom. Acho que ele tava dando 10 pra todo mundo, Carmo. A gente mesmo tá acabando com o mundo. Você bebe feito um condenado, fuma que nem um condenado, polui todos os ares. É verdade. É verdade? Eu sei o que eu tô falando. Quantas pessoas aí... Uma família tem dois, três carros na casa, polui o meio ambiente. As fábricas aí pra fabricar cerveja e coisa... Não, não fale mal da cerveja. Não. Aí você tá errado. A Petrobras pega fogo o dia inteiro. Tá, cara. Deixa eu vergonha. Pega fogo o dia inteiro. O Arolino que gravou um dia. A mãe dele, né? Desesperada, né? Pessoal, vamos postar um vídeo aqui com o Arolino. Quando começou a gravar vídeo na internet, postou no canal dele. O dia que a mãe dele ficou com medo do fim do mundo. Fique com esse vídeo agora pra vocês e veja o que é o cagaço de quem tem medo do fim do mundo. E compartilha esse vídeo. E aí galera, tudo bem? Bom, tô aqui pra falar um negócio pra vocês. Saiu uma matéria na internet agora desesperadora. Falando que o mundo ia acabar hoje. A gente acha meio suspeito e tal e vai mais além e procura um pouco mais. A matéria de 2009. Tá pegando geral. Uma dessas pessoas que caíram. Quem que morre de medo do fim do mundo desde criança? Minha mãezinha. Eu mostrei a matéria pela que vocês estão vendo agora aí. Ela ficou desesperada. Vocês vão ver o vídeo que eu gravei dela. Depois a gente fuçando ali a gente viu que o primeiro comentário do cara que viu a matéria é de 2009. Muita informação ali nem existe. Não vou nem citar a fonte ali pra não ter que... Mas enfim, vejam o vídeo gente. Tenho que pôr isso na internet porque não dá. Mãe tema, tá bom? Mas é verdade! Verdade! Chega pra casa ali com o computador e deixa. A NASA vai coisear. Vai tentar explodir meia noite. Você não conseguir vai morrer. Você não vai morrer tudo. Você chocar esteróide com a Lua e diz que vai mudar o clima do mundo. Mas a Lua é um planeta ou a Lua é um... Satélite. Satélite? A Lua não é tamanho da Terra? Ei neném do céu, o mundo vai... Tem que falar baixo. As crianças estão ali fora. Eu não posso falar alto. O mundo vai acabar 12,45. O mundo vai acabar 12,45. Hoje. Verdade! Tem que falar comigo pra você vir. Verdade! Eu queria ver a mãe! Eu queria ver a mãe! Acabou o crédito. Eu queria ver pelo menos a mãe, né? Não, neném. Vai se chocar um asteroide com a Terra. Tem que falar baixo. Não, verdade! Tá bombando na internet. Vai se chocar um asteroide pra ter curso com a Lua. 12,45 da manhã. Meia noite, 15. Se não, se a NASA não conseguir mesmo destruir. Se não acabar o mundo, nós vamos ficar... Vai mudar tudo a temperatura do ambiente. Mas será que nem é pro dinossauro? Pois tá vindo pra Terra. Só que vai passar uns quantos mil quilômetros. Daí se pensa bem. Faz dia que não veio com a mãe. 2,45. Acabou o crédito. Vem, neném. FÁ! Para, velho. Continuou o sábado ali. Eu também sonhei com o monte acabado. Como que era o teu sonho? Eu não sei. Acabou, eu não vi nada. E o teu? Ai! O meu é rodável. É um peão da casa própria. O mundo. E daí? E daí todo mundo morreu. As pessoas caíam assim com o mundo, sabe? O mundo girando. As pessoas iam jogando e jogando fora. Ha! Ha! Isso. Moral da história. Se você realmente não quer que o mundo acabe. Cuide dele. Faça o bem pra ele. Prante a árvore. Nem que seja um pedra. Ei, Carmo. Mas o povo é tudo esperto, né? Ha! Ha! Como é que é a cara? Tô concordando com você. Eles falam que não tem desmatamento e tal. Sabe o que eles plantam? Pinos. Para daqui 5, 10 anos eles cortarem o pino e venderem igual os olhos da cara. Aham. 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 Cacoa. Amém. Amém.